A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia 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 O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus Aleluia 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 O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor Aleluia 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 Amém.